E aí manos, beleza? Aqui é o Patof, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Estamos começando nesse ângulo bem diferente aqui Que é pra mostrar o level upgrade que a HyperX me deu A gente tá com a Aloy aqui, o teclado gamer da HyperX É um teclado sensacional, quem foi na BGS, viu? Eles lançaram lá E cara, ele tem toda uma estrutura metálica, ele é feito pra gamer Ele é um teclado sensacional, eu tô usando ele Além de ser muito bonito, teclas reativas, né? A toque, iluminação e puzzle, não sei se no vídeo dá pra ver muito bem Mas faz a ondinha, né? Então bate no S aqui, ó Do S vai virar iluminação e vai levar Olha que coisa linda, um puta teclado, né? Estamos em cima de um mousepad também da HyperX, o Fury O tamanho é o maior que eu já vi Ele tem o tamanho do meu braço, sério Eu percebo que a ideia é um grande espaço pra movimentar o seu mouse Que é importante porque eu jogo FPS com o DPI bem baixo do mouse, certo? E além disso, a estrada desse vídeo, que é o que eu vou mostrar em detalhes Que é o que eu vou fazer o unbox, está aqui É o Stinger, é o headset da HyperX, novo Ela também foi anunciada ali perto da época da BGS Ele acabou de sair, vai ter aí o link na descrição pra vocês comprar É um preço muito bacana mesmo, pra um headset muito legal E eu vou finalmente trazer esse unboxing pra vocês Então vamos só arrumar esse ângulo aqui Só vou ficar corcunda, só queria mostrar pra vocês Mas então, bora pro unboxing Estamos então no nosso ângulo de sempre Eu vou aqui mostrar pra vocês o unboxing do Clot Stinger E vou falar as coisas que eu venho conversando direto Com a HyperX, tudo sobre headsets E o porquê que esse headset também é bem maneiro Eu trago várias opções, a HyperX me manda vários testes Porque eu sou muito chato com o headset, vocês sabem Quem me acompanha tá ligado Entre os muitos motivos Primeiro pelo tamanho da minha cabeça Eu tenho uma cabeça gigante, eu tenho uma jaca gigantesca Então os headsets precisam ser muito confortáveis E a HyperX todos eles tem muitos ajustes Tudo que deixa bem confortável Outra coisa muito importante é levar em consideração Que eu fico na frente do meu computador Por, digamos, umas 15 horas por dia Com o headset colocado Então eu demando muita mobilidade na minha cabeça Isso é uma coisa bem bacana Que a HyperX me prometeu aqui nesse headset É o Memory Phone Então são aquelas roupadinhas bem gostosinhas Que te ajudam a ficar muito mais tempo com o headset Sem que ele incomode Já vem a maletinha bem bonitinha Aliás, desculpem pelo reflexo, viu? A caixa dele tá aqui de novo Eu não sei se pegou o reflexo por causa dos holofotes Sempre pega, né? Mas é o único jeito Enfim Tem o Memory Phone Que é essa paradinha, então Ele te ajuda, ele se adapta aos seus glóbulos oviculares Não sei se é assim que fala É melhor eu não falar isso Será que é melhor a sua cabeça, né? A sua orelha E ele fica num formato bem bacana Outra coisa bem legal Porque eu fico o dia inteiro E tem um controle de volume rápido, né? Eu vi que é uma coisa que eu gostei bastante Que são os manuais, as coisas Então... E mais alguns produtos, idade, pera, custo, né? Então vambora Vem aqui na caixinha muito bem protegido E vambora Outra coisa Olha, caraca, ele é muito bonito Enfim Ele vem aqui na espuminha A gente tira ele Vamos tirar O cabo deve estar aqui atrás com o safe Vai ser puxo assim, ó E aí ele vem Ah, sabia que ele vinha, garoto Ele funciona com videogames Com o Xbox One Com o Play 4 Com o Wii U Ele funciona com o Mac E, obviamente, ele funciona com o seu computador Ah, ele também funciona com o mobile Isso é bem legal também no reset Eu preciso só puxar o outro cabo Deve ter mais coisa aqui atrás Vamos ver Não, é só os... Ah, beleza Não, é só os cabos Deu desmontação da caixa É só bom ter certeza, né? Que a gente olhou tudo Tem extensor de cabo aqui Provavelmente eu vou precisar Porque o meu PC fica longe, né? Então vou precisar colocar ele Agora os pontos bem importantes pra mim Como eu falei, a minha cabeça é grande É um baita de um jacão Então ele vem com esses ajustes em aço aqui, ó Isso aqui é muito bacana Pra você conseguir alcançar a sua cabeça Porque, ó, ele vem fechadinho O headset vem assim, né? Fechadinho Você coloca, ó Tem um pedaço da minha orelha pra fora Isso não pode... Caralho, ele é muito leve mesmo, né? E aí você pode dar uma puxadinha assim, ó Uh! Ó E aí ele coube, entendeu? Isso é muito importante Essas abas de ajuste Outra coisa é a rotação 90 graus do headset Certo? Deixa eu encolher aqui o microfone Ele tá desconectado Por isso que eu tô tendo essa liberdade de mexer Mas, ó Aqui tá o headset, certo? Você consegue girar 90 graus Isso aqui também ajuda Pra arrumar a angulação do seu rosto, tá? Pra ele ficar o mais confortável possível E também pra você guardar ele por e-siglio, né? Porque é muito difícil guardar headset, tá? Porque é uma parada meio grande Então, você tem também mais essa vantagem aqui Mais essa parada que melhora no conforto Pra usar ele por mais tempo, né? Que é o que a gente busca Quando a gente tá criando um headset gamer Esse aqui é o slider de volume Que eu queria falar pra vocês Eu não sei se dá pra ver muito Por causa da iluminação Mas, ó Aqui, ó Acho que esse ângulo aqui fica bacana, ó Ele é um slider de volume de ajuste rápido Ou seja Se alguém quer falar com você Você consegue abaixar Aumentar o volume rápido Pra você atender Isso aqui é legal também Pra você que participa de campeonatos externos, né? Então você que tá, por exemplo Ah, vou jogar na minha escola A gente vai levar os PCs pra lá e tal É muito importante você ter um equipamento durável E ele é um equipamento bom Ele é um equipamento resistente E você ter esse tipo de facilidade Pra você conversar com seus amigos Você precisa abaixar Aumentar o volume Ele é muito prático Ele é muito pequeno Ele é muito leve E até por enquanto é confortável Eu não sei como que é Por exemplo, usar 15 horas Porque eu estou fazendo um unboxing Mas eu com certeza trago as impressões pra vocês Trabalha com uma tecnologia De alto-falantes direcionais De 50mm Que dizem que dá uma precisão maior, né? É uma tecnologia que os caras estão implantando E realmente Dizem que ele é funcional Eu ainda não testei Mas só pelo fato de ele abafar Ele não abafa muito Eu gosto disso Eu escuto, por exemplo Esses talos aqui atrás E isso é muito mais confortável Eu não gosto do headset Ele me prende assim Que eu fico só naquele meu mundo Eu tenho que ter isso Porque direto a Giovana me chama Direto o cachorro faz alguma coisa Então é importante também Ele ser bem confortável nesse ponto pra mim Pra eu ficar mais tempo com ele Como eu falei Ele tem alto-falantes direcionais De 50mm Então você consegue prestar bastante atenção No que está rolando no jogo E você consegue saber O que está vindo dentro do jogo O que está vindo de fora, né? Se eu já fui jogar no palco E jogar no palco foi muito difícil Porque tinha o barulho do telão Com um delay atrás de mim Pro Rainbow Six Sabe que no Rainbow Six É importante essa parada do som Então eu me atrapalhava pra caramba Porque eu não tinha esse headset Então eu estava com aqueles abafadores E aquilo ali pra mim Eu acho um terror Então isso aqui Foi muito gostoso Essa ideia de levar ele Provavelmente ele vai ser O que eu vou levar O microfone dele tem cancelamento de ruído E pra avaliar isso Eu acho que eu vou deixar vocês Então eu vou ligar tudo aqui Vou fazer toda a instalação E aí eu volto E aí no lugar de você estar falando Pelo microfone da câmera Que é o que eu estou falando agora, né? Eu vou falar diretamente Pelo headset Então eu já Bom pessoal, então agora vocês estão escutando O áudio pelo headset Eu não faço ideia de como ficou Mas é assim que a gente vai finalizando esse vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Mais uma vez falando O link está aí no topo da descrição Pra comprar É o melhor custo-benefício do mercado Hoje em dia É uma das coisas que a HyperX está investindo, né? Ela está investindo em todas as vertentes dos gamers E ela está focando em desenvolver tecnologias Que se adaptam a cada estilo de cada pessoa Eu vou usar o fone por um tempo Obviamente que eu não consigo trazer um review final dele Porque eu não fiz o teste por um longo tempo E é o mais leve que eles mandaram até hoje Então talvez seja uma paradinha que eu consiga me adaptar Lendo que eu comecei a usar mais boné e tal Que era uma coisa que eu não conseguia fazer muito Eu não sei se é por causa da minha cabeça ser muito grande Eu não sei qual que é a parada Mas o peso normalmente me incomoda Esse aqui a princípio não está me incomodando Mas eu não consigo dar uma resposta a longo prazo Mas eu gostei muito do produto Ele é leve, ele é prático, ele é bonito E ele é resistente Esse é o tipo de coisa que eu já consigo ver Com relação ao áudio Com relação a testes de longo tempo A gente vai ver com o tempo Espero que vocês tenham gostado O áudio dele aqui que eu estou usando agora Está completamente sem tratamento Então eu não tratei esse áudio Diferente de todos os meus outros vídeos Normalmente eu trato o áudio Isso que eu não estou tratando Estou postando ele cru Ele do jeito que o microfone veio Eu liguei e eu já gravei o áudio Vamos ver o resultado Dá pra trabalhar em cima disso também Obviamente Né pessoal? Enfim, mais uma vez Aiperex, muito obrigado pelo upgrade no setup Eu gostei muito Eu gostei muito do headset Gostei muito do teclado E os produtos da Aiperex que ela está vindo com os gamers São realmente muito bons Só uma marca que eu coloque a mão no fogo Porque são produtos que eu uso no meu dia a dia Então sempre que chega uma caixinha da Aiperex Eu posso dizer pra vocês que eu fico muito feliz Beleza? Então é isso Muito obrigado Link pra compra aí no topo da descrição Espero que vocês gostem Está chegando o Natal Você está querendo o headset? Está chegando Vamos lá Já começa É, mamãe Natal está chegando Já passou a descansar? Eu não sei Eu perdi Enfim Deixe seu like É nóis Um beijo Até a próxima Fui